Olha galera, puxadinha de tico-tico galera, ó, tico-tico do café, hein? Ó, só pica no canto, hein, Brunão, tico-tico do Brunão tá cantando na cara ali, galera, ó. Tico-tico cantando ali, ó, na cara, hein, meu? Ó, tico-tico do Brunão, é o bala, hein, meu? Ó, tico-tico do Brunão tá dando um monte na cara. Tá na cara do Brunão. Ó, vamos, João do Curo, mais um. Ó, João do Curo, mais um. Ó, João do Curo, mais um cheiro, ó. Bom que é, né, querendo. Ah, a gente já tá aprendendo a mulher, viu? Ó, João do Curo, mais um cheiro, né, né? Que cú, poroso, na colirinha? É, é, é. Ah, é mó guiar esse cara, mano. Para o Balmão, tô mais grande. Vamos lá, Patrick, vamos lá. Vamos lá, Patrick, vamos lá. Vamos lá, Patrick, vamos lá. é isso aí galera essa aí foi uma puxadinha de tico-tico tico-tico de café galera quem não for inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho e compartilha os vídeos aí galera, tamo junto é nóis, valeu fui